Música Vamos comer, então. Doutor Filipe, olha lá, vamos lá Brasil, momento sério, aquele momento pra gente esclarecer dúvidas. Olá, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo em paz. Querido, os casais aí estão querendo engravidar, não conseguem, aí fica naquela dúvida, o que que tá acontecendo? Aí eu queria que você explicasse pra gente, a gente tá naquela aula, como sempre, né professor? Pra gente só começar a entender, né? Quando a gente deve, quando o casal, viu? Todo mundo fica achando aí que a culpa é da mulher, não. É o casal, isso mesmo. 40% da mulher, 40% do homem, 20% do casal. Então, quando o casal deve procurar ajuda? Então, vamos lá. Hoje a gente divide os casais por idade, né? Então, até os 34 anos de idade, a gente preconiza que vão namorar em casa, pelo método tradicional. Se não conseguir engravidar em um ano, procurar o especialista. Aí tá na hora de procurar um especialista, porque assim, se em um ano não vier a gravidez, deve ter alguma coisa atrapalhando o meio de campo. Dos 36 até os 37, 38 anos, seis meses tentando em casa, se não conseguir engravidar, procurar um especialista. E acima dos 38, 39 anos, ontem. Então, assim, aí não pode mais perder tempo, porque o relógio biológico da mulher é implacável com ela. Isso é um fato. Então, assim, quanto mais cedo tentar resolver o problema, mais... Mais chance você tem de conseguir um resultado, né? Felicidade mesmo, que é um filho. E tem uma idade limite hoje para você fazer um tratamento de uma fertilização, para a idade hoje no Brasil que é permitida, a mulher fazer esse tratamento? Então, até um tempo atrás, o Conselho Federal de Medicina tinha preconizado até 50 anos de tratamentos, né? Depois isso caiu por terra e hoje é a critério do médico e do livre-arbítrio da paciente. Bacana, isso é bom, né? Então, assim, hoje para tratamentos de ovo doação, 50, 55 anos, vai depender muito da saúde da mulher. E, assim, óbvio que tem riscos, porque às vezes é uma gestação de risco, tem uma série de coisas que vêm associadas, mas... Mas ela vai estar consciente também disso. Isso. E hoje me saiu uma notícia que eu tenho nascido de uma senhora de 75 anos de idade. Sim, eu estava olhando aí as notícias. 75? Deu a luz. Nossa, eu acho, desculpa, mas aí eu acho idade demais para ser mãe. Nossa Senhora. Mas, assim, é... Não, é bacana, válido. Tudo é válido. Mas, mesmo assim, 75 é muito tempo, né? Com certeza. Mas, assim, até os 50 anos... Por isso que eu estou falando, mas não tem noção a trabalheira que é, hein? Eu tenho duas. Uma que já está com 23 e uma que está com 9 aqui. É, e se você tem uma criança pequena em casa, você precisa de energia à disposição e... Tem que ter pique, né? E tem que estar sempre em contato com a criança, porque ela não perde as referências dos pais. Então, vamos lá, as perguntas básicas, então. Quem está em casa tentando aí ter aquele bebê e quer esclarecer alguma dúvida, o momento é esse, gente. 2578-6000, está liberado o telefone. Não só agora, mas fica até o final do programa para falar com qualquer um dos convidados. 953-970-461 para mandar perguntas também. Doutor, quando o casal deve buscar ajuda médica para engravidar, você já explicou todas as idades. Tem sinais, por exemplo, de um ano, tem alguns sinais que você pode ter algum problema ou também não, assim, que alerta? Às vezes, sim. Por exemplo, a falta de ovulação, né? Ou a menstruação que é desregulada. Então, muitas vezes, nesse sentido, a mulher tem que procurar um ginecologista. E, dependendo do caso, o ginecologista consegue resolver no consultório, clinicamente, ou ele acaba encaminhando para um especialista. Sempre é bom ter a opinião do ginecologista e do especialista. Quais são os tratamentos hoje, os métodos hoje mais usados para a fertilização? Quais os métodos? Tratamentos de reprodução humana clássicos. Então, a gente tem o namoro programado. Então, quando o marido tem um probleminha pequeno de quantidade de espermatozoides, a mulher é submetida a uma indução leve da ovulação, às vezes usa o ciclo natural dela. E, no dia da ovulação, vão namorar em casa. Então... Aí tem que ser... Acabou que tem que ser... É no dia, X, da hora. No dia e naquela hora. Sim, mais ou menos. Então, isso é assim... Isso é complicado, hein? Isso é o namoro programado. Esse namoro programado é complicado, hein? Caso o namoro programado não funcione, nós temos um processo de inseminação artificial, que é diferente da fertilização in vitro. Qual que é artificial e é in vitro? Explica as duas. Então, a inseminação artificial é quando você prepara os espermatozoides do marido no laboratório e insemina a esposa, a companheira, no dia da ovulação dela. Então, tudo isso é monitorado por ultrassom, então você acompanha o crescimento dos folículos. Então, para uma inseminação artificial, dois, no máximo três folículos, para a gente também não ter uma gestação múltipla, né, que é sempre um risco, e você faz a inseminação artificial. Então, o que é isso? Você separa os melhores espermatozoides e com um cateterzinho bem fininho, você lança eles na cavidade do útero e espera que eles virem para a direita ou para a esquerda, onde estão os óvulos. E que a natureza siga seu curso. Uma inseminação, uma fertilização in vitro, na verdade, então ela já é um pouco mais complexa, porque exige uma indução, uma estimulação hormonal dos ovários. Então, assim, vai tomar uma quantidade grande de hormônios. No dia da ovulação, o casal vai para a clínica, ela vai para o centro cirúrgico, anestesia, e faz a coleta dos óvulos. Esses óvulos vão para o laboratório, enquanto o marido vai para a salinha de coleta, faz a coleta de espermatozoides. Os embriologistas preparam o sêmen e dão uma avaliada nos óvulos e fazem aí, assim, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que é colocar um espermatozoide dentro do óvulo, ou deixar 10 mil, 15 mil espermatozoides por óvulo para fazer a FIVI clássica. Então, você tem dois métodos de fertilização in vitro. O mais corriqueiro é a ICSI, né? Então, é onde você vai selecionar a espermatozoide e injetar o óvulo. É mais fácil, né? É mais assertivo, teoricamente, mas os dois métodos, eles têm aí... É, mas o outro é mais assertivo, né? Já te dá mais chance, né? Geralmente, quando o casal está fazendo já o tratamento, já está no desespero, já quer mesmo... Isso, exatamente. Então, assim, aí é consenso do laboratório com a equipe médica para a gente fazer a injeção. Doutor, explica um pouquinho para a gente o óvulo doação, como funciona no Brasil. Eu vejo que é difícil, né? Então, o doação ainda é um pouco... Tem um mito por detrás, que é muito complexo, muito complicado. É óbvio que, assim, hoje a legislação brasileira, ela permite uma doadora ir nas clínicas e doar seus óvulos ou fazer uma doação compartilhada. A doação compartilhada, geralmente... Fazendo tratamento, aí teve mais da quantidade de óvulos? Você pode doar? Ela pode doar para uma receptora e essa receptora acaba arcando com o custo da medicação ou a doadora tem um abatimento no seu tratamento. Então, isso acaba acontecendo. Ou você recorre a bancos de óvulos que existem pelas clínicas. E aí você consegue, através de uma seleção de características... É igual a doação também de sementes? Você escolhe mais ou menos o perfil do que você queria geneticamente para ser uma criança parecida com você? Geralmente, a gente tenta fazer uma compatibilidade de características físicas. Então, tipo sanguíneo, RH, que seja a proposta da mãe. Eu fui doadora, eu doei. Ah, que maravilha. Isso é um ato de amor, isso é uma coisa muito legal. Eu acho, sim, porque eu fazia o tratamento, né? E eu vi a dificuldade, né? Quanto sofrido é? E como eu tinha bastante, eu doei para três mulheres e duas tiveram filhos. Maravilha. Isso é bacana, eu acho. Eu acho que isso é fantástico, assim, e a gente vê os nascidos vivos de programas de óvulos do ação, são a cara dos pais que fizeram no mundo, quer dizer, que fizeram... As características genéticas, óbvio, que são importantes, mas durante o processo de gestação, aí se tem uma comunicação genética com a mãe e com o feto, que é uma coisa maravilhosa. É lindo, né? Eu acho que é um gesto de amor. Doutor, vamos lá. Ah, caso, como descobrir que a pessoa sofre de infertilidade? Tem mais sinais? Por exemplo, endometriose é uma das causas... Endometriose é um vilão. Um vilão, não é? Isso. A endometriose, hoje a gente sabe que é difícil o diagnóstico, então aí a literatura preconiza até oito anos para você fechar o diagnóstico. Nossa senhora, oito? Quando a endometriose é um processo severo, acaba diminuindo a autoestima da mulher, prejudicando ela no trabalho, ela fica deprimida. Enfim, então tem todo um contexto que vem junto com a doença. Ela tem tratamento, graças a Deus, então você consegue minimizar os males e tem mulheres que conseguem engravidar espontaneamente ou através de tratamento, dependendo, óbvio, dos graus de endometriose. Geralmente elas acabam recorrendo a um especialista e fazendo tratamento de reprodução assistida. Doutor, é um tratamento caro que a gente sabe. Como que é feito hoje? Hoje as clínicas têm ajudado as mulheres, por exemplo, no número de tentativas, como se fizesse meio um pacote, a cada três tentativas, duas tentativas? Então, bom, a gente tem serviços públicos que são 100% gratuitos, então o Hospital Pérola Baiton tem uma fila enorme, mas faz um atendimento gratuito de qualidade. E as clínicas, sim, acabam ajudando os casais, porque você faz uma tentativa, duas, três, vai acabando os recursos financeiros do casal também, porque... Eu fiz 14 para conseguir. Tentativas? Na décima quarta que eu consegui engravidar. Nossa senhora, guerreira, isso é assim, mas eu acho que é um sonho que vale a pena. Eu já tinha uma filha, então eu fiz 14, na décima quarta eu consegui. Sim, então tem casais que demoram, às vezes eles são abençoados na primeira tentativa, às vezes tem uma, duas, cinco, dez tentativas. O importante é não desistir, óbvio, não desista nunca. E o caso gemelar, hein, acontece muito hoje? Porque antes colocava mais, né, embriões, hoje é o limite a três. Isso, até alguns anos atrás você podia transferir o número, quantos embriões você quisesse, né? Assim, óbvio, conversava com um casal, hoje é preconizado até 34 anos, dois embriões serem transferidos, 35 a 37 até três e acima dos 40 anos até quatro embriões. Às vezes acontece, você transferir os dois embriões, virem dois, um casal, dois meninos, duas meninas, ou às vezes vem três, né, porque você tem gêmeos univetilínicos que podem acontecer no meio desse percurso. Enfim, então você tem um risco aumentado pelo fato de você estar transferindo embriões. E o tabagismo também afeta muito a infertilidade? O que que afeta? A qualidade de vida, né, e os hábitos de vida afetam a fertilidade do casal, né, tanto do homem quanto da mulher. Então, sedentarismo, obesidade, alcoolismo, tabagismo, alimentação inadequada, tudo isso interfere no seu organismo. E se você trata mal o seu corpo, a conta vem. Vai responder mesmo, né? Vem ou por infertilidade ou outras doenças, pressão alta, diabetes, enfim. E tudo isso acaba interferindo no processo de fertilidade e de gravidez. A gente fala muito voltado, focado na mulher. E quando o problema é com o homem? Como que é feito esse tratamento? Vocês mesmos acompanham, indicam? Então, assim, é óbvio que quando o casal chega na clínica, você atende ele de forma multidisciplinar. Então, a mulher passa com o infertilhão, que é a primeira porta de entrada, né, e depois, quando o caso é masculino, você encaminha para um andrologista. E aí, o andrologista, junto com o infertilhão, fazem o tratamento do casal, não é mais ele ou ela, né? Então, é um tratamento holístico, que a gente chama. E como que é o procedimento? Fez o tratamento? Quanto tempo você tem que ficar tomando medicamentos, aquelas injeções para segurar? Como que é? Então, assim, quando a gente fala de fator masculino, os tratamentos ainda são muito empíricos. Você pode dar, se trata de clomifeno para aumentar a produção de testosterona, você pode dar alguns suplementos vitamínicos para tentar melhorar a qualidade dos espermatozoides. Mas, quando ele tem uma baixa produção, ou seja, por varicocele, ou por alguma deficiência genética, então, o tratamento recomendado é a fertilização in vitro. No caso da mulher, é a mesma coisa, assim, se ela tem as trompas obstruídas, ou se ela tem um problema no outro. Cuida primeiro o problema, né? A causa que está levando a investigação, investiga, né? Isso, a gente investiga e depois faz o tratamento propriamente. Que bom, né? Não pode desistir nunca, né? Jamais. Doutor, você pode deixar as redes sociais para a gente? É, Clínica Genics, né? O Instagram, né? Hashtag Clínica Genics e www.clinicagenics.com, que é o site da gente. Obrigada, é sempre bom te receber aqui, viu? Eu agradeço muito o convite. E ajudando muitos casais, né? Parabéns pelo trabalho, doutor. Muito obrigado. Eu sou aquela que acredito, acredito que todo mundo tem que doar, fazer a doação de óvulo também, quando está fazendo tratamento, e não desistir nunca. Jamais. Jamais, fica à vontade. E aí E aí E aí E aí